salve gamers plantão muito bem vindo estamos de volta a life's field medieval é o seguinte na verdade eu sempre esqueço o nome do jogo vamos lembrar bonitinho aqui life's field floresta village então vamos lá começando vou fazer uma referência aqui uma dica para vocês de um canal é um canal pequeno novo de uma gringa mas que muito interessante desse tipo de jogo é o schnitzel cara ela manda muito bem inclusive a ferramenta de terraformação que me levou a fazer essas casas aqui eu peguei uma dica no canal dela eu estava assistindo agora antes de começar a gravar aqui uma questão sobre a pesca que ela fez um material achei bem interessante então vale a pena por mais que seja em inglês algumas coisas você consegue pegar quem não tiver conhecimento inglês gostei bastante recomendo tá dito isso vamos começar nossa brincadeira aqui a gente fez os campos aqui né esse aqui seria de aveia feito isso eu voltar esse campo pequenininho aqui para linho né e esse aqui para o trigo eu quero que a gente tinha antes vamos fazer aqui está construindo esses caras aqui um na verdade foi o seguinte esse aqui vou fazer de batata e os dois pequenininhos ali de trigo tá de aveia perdão vamos mudar um deixa na velocidade 3 mesmo a gente está mandando coletar vários recursos nas proximidades aqui não é sempre também para a gente conseguir expandir ainda mais eu tenho a intenção de chegar no mar é mas tá um pouco difícil que isso acontecer e você eu não quero aqui não tá além disso também começou quando está sem população estou começando a mudar as estradas já por estradas de pedra mas por isso a gente precisa de bastante pedra aqui né e vamos só fazendo aqui um corredor de segurança como eu falo sempre vocês ao redor e daqui da nossa cidade bom aqui tem um espantalho para construir e os dois campos um deles tô com dois construtores e seis de mão de obra já tem uma certa mão de obra para colocar aqui nos campos tá e aí eu pretendo colocar também mais um moinho a gente fazer mais tortas especialmente a de vegetais e talvez começar um pouco com mel acho que já seria uma boa altura do campeonato para começar com isso também apesar de que eu não acho o mel muito interessante mas enfim e vocês pediram aí a gente pode estar fazendo aqui até a nível de experiência talvez carvão também fazer mais gente morrendo de hipotermia isso é ruim tá saindo aqui a plantação estão derrubando as árvores estamos com 1500 de pedra 1700 aqui eu tenho um cara só pegando argila que tá bom se eu não me engano eu não estou plantando grama mas tinha um planto um campo aqui que era grama é eu tirei tá então um dos campos aqui vai ter que ser grama mas dá para ser futuramente não precisa ser já não a gente está com 4300 de feno é uma quantidade bem considerável né aqui fez um espantalho aqui tá fazendo o campo aí enfim tá saindo algumas coisas aqui já vai reduzir no total que precisa aqui de construtores além disso mais um morrendo de hipotermia isso é sacanagem velho e por que que os caras estão morrendo de hipotermia é só que eu vou ter que fazer mais um cara fazer roupas a gente está com os dois a fazer mais um por precaução logo logo aqui é se bem que eu tô com 130 o limite agora seria 200 né vamos fazer mais sim tá caindo inclusive então começa a mudar todo o meu planejamento aí que que essa árvore aqui não caiu acho que não consegue enxergar nela tá muito desnivelado que o terreno poderia então na verdade eu tenho que fazer aqui é uma coisa assim não vai dar certo e se eu fizer é algo assim e aí talvez eu consiga chegar ali naquela brincadeira lá nós temos um sete quatro de cento e oitenta dez adolescentes dez crianças tá e uma força de trabalho de 154 pessoas e vamos acelerar um pouco mais aí o inverno realmente é bem maçante né como terminou a construção de um campo aqui como eu falei esse cara vai ser de aveia tá e a gente coloca aqui então mais um cara no campo bom aqui perto eu não tenho também é celeiro tenho esse cara aqui seria interessante fazer mais um então para essa região aqui a gente vai estar já crescendo um pouco mais opa outro urso aqui velho eu acho que estou chegando perto esse galinheiro ali tá saindo aqui o espantalho e aqui o outro campo também os dois campos vão virar de fenoca de aveia eu acho essa é a maior urgência que eu tenho então prefiro para esse lado do que atrás de grama grama a gente pode pegar no mato até um pouco pode estar um pouco distante faz tempo que a gente não pega inclusive tá vamos lá os dois de aveia aqui dá um ok então a gente colocou dois campos de aveia e uma mais aqui de vegetais continuar subindo aqui já estamos com 25 mil de alimentos né agora acredito que vai nivelar aqui um pouco e vamos ver como vai ficar essa questão aqui tá e agora realmente preciso já de mais mão de obra a gente teve os dois dos pessoas que morreram de hipotermia e agora então nossos planos ambições aqui segura um pouco né talvez que isso aqui a gente conseguindo passar inverno a gente dá uma nivelada para construir algumas coisas aqui em cima ó voltei a 3 um moinho também eu queria fazer para cá né se bem que eu podia fazer um moinho mais profundo aqui não sei mas a gente pronto para trabalhar não tem mais gente para trabalhar não tem mais gente para trabalhar aqui tem um pedreiro como eu aqui talvez fazer um moinho cara né só que eu acho que esse aqui é mais verdade é como caiu velho e eu tô sem carvão também preciso fazer um pouco mais de outras coisas aqui agora aqui nesse espaço fazer dois caras fazer carvão tá vamos pegar aqui já é você fornalha fundição de ferro é esse forneiro tá quase acabando aqui beleza já vai ter uma visãozinha melhor vamos colocar vamos colocar um cara aqui dois caras aqui por enquanto eu deixo esse espaço aqui na esquina meio abertinho tá acho que aqui é bom pra gente fazer duas profissões que a gente precisa também né vamos fazendo algumas coisas que precisa faça os dois caras aqui aí antes de fazer esse cara aqui a gente vai nivelar aqui o terreno inclusive ele fez uma mancadinha aqui pra mim que eu não queria então vamos usar essa ferramenta que é a melhor de todas a gente seleciona aqui toda essa parte aqui e tenta nivelar aqui nessa altura aqui ó tá então olha como vai trabalhar aqui depois vai tapar esse buraco aqui atrás da casa a gente vai conseguir usar para outras coisas né isso aqui tá quase cheio mais um caçador morro de velhice então a gente tá de novo escasso de mão de obra vamos enchendo de obra enquanto isso aqui tá vou pegar algumas coisas alguns lugares aqui ó bom eu já tô cheio de obra na verdade né aqui tá fazendo já aí vamos esperar essas coisas ficarem prontas cada dia vamos fazendo por etapas aqui são dois forneiros que não estão prontos aqui o bebê nasceu mais um moleiro morrendo voltamos a ter dois bom então de novo fazer aquele velho esquema que eu faço com vocês que eu fiz no vídeo passado cortamos aqui e a gente volta quando eu encher esses dois forneiros aqui pelo menos de mão de obra aí a gente volta aqui pro vídeo segura lá bom galera não demorou tanto assim já estamos aqui de volta então ele fez até de uma forma meio rápida aqui os dois tá então vamos colocar aqui de volta os dois caras aqui eu fiquei com quatro lá ainda tem uma mão de obra sobrando eu esqueci de fechar esse menu aqui tá eu quero fazer pra cá eu ia fazer outro cara desse aqui e mais daí algumas outras coisas aqui eu tô tentando só planejar bonitinho aqui para não dar mancada tá eu queria colocar esse cara esse cara aqui vai ser oficina tesselagem tá pra cá eu quero colocar como eu falei pra vocês eu tô achando que tá meio distante o o o celeiro acho que ele vai caber aqui certinho perfeito vai dar certo aqui e só pra vamos dar um pause nele tá só pra finalizar bonitinho aqui eu vou pegar eu queria fazer alguma coisa baixando isso aqui ó tem que ser só vocês dois aqui peraí bom enfim eu acho que vai dar certo isso aqui vamos testar aqui primeiramente se ele não vai dar um bug aqui ó na entrada da da casa aqui como vai ficar toda essa questão aqui esse cara aqui ó ele tá meio que com uma rampa aqui mas eu queria tentar fazer uma rampa diferente aqui vamos ver se vai fazer aqui ó vou deixar a terraformação aqui e esse cara da tesselagem aqui acho que é mais prioridade do que o restante aqui tá então agora a gente dobrou a capacidade de produção aqui de carvão tem que ficar de olho como é que vai ficar a linha também questão disso tá vamos ver se vai não vai também afetar as ferramentas vai aumentar a produtividade porque tá sempre zerando as ferramentas aqui porque eu não tenho carvão para fazer se for o caso a gente faz mais um ferreiro também tá aqui ele vai passar sem problemas tá aqui a terraformação acabou mas não ficou do jeito que eu queria acabou nada tá aqui ó eu tô viajando caindo bastante as roupas tá roupa não é um problema assim grave né não ninguém morre por falta de roupa mas ajuda na questão de inverno o pessoal vem trazendo os recursos pra cá já a gente tá bem de recursos tá menos de construção comida tá beirando os 21 mil me preocupa ainda a questão de frutas tá sempre aquele gráfico de 10 anos aqui pra gente ver aqui ó ó ele tá mais ou menos próximo limite vamos ver depois a próxima colheita como vai ficar tá vegetais tá subindo já teve aqui essa queda que eu posso desconsiderar o final porque a gente tá no verão vamos ver sempre depois da colheita opa terraplanagem aqui ele acabou fez uma coisa ridícula aqui mas serviu mais ou menos isso né ficou legal aqui mais ou menos é que a bordinha tem que ficar uma bordinha aqui né então ele meio que fez certo era isso que ele podia fazer aqui realmente tá deu um acesso aqui esse campo pomar no melhor dizendo morreu um cara de velhice a gente ainda tá tendo acesso de mão de obra então além desse cara aqui depois desse aqui vou colocar um pomar aqui velho tá acho que eu consigo colocar um pomar aqui ou vamos colocar a piária a piária vai ser só para o que vem né então acho que vou investir primeiro no pomar aqui é um bom tamanho tá vendo dois trabalhadores se eu colocar aqui ainda dois então fechou tá grudado na muralha mas tem aqui um celeiro bem próximo eu acho que vai ajudar na produtividade aqui então só aqui já tenho três vagas de trabalho a ser preenchidas sem falar que a gente aumentou a produção de carvão isso eu já tô muito feliz dificilmente isso aqui que vai chegar num patamar bom tá tá preocupando acho que a lenha também já vou ter que fazer mais lenha em vamos pegar aqui 10 anos também para ver é tá vindo em queda vou ter que colocar mais um lenhador também depois tá vendo nossos sonhos vão sempre sendo ampliados aqui por causa disso o limite é dois e meio faz tempo que não chega nisso e não vai chegar de novo né a gente tá com 9 aqui vou ter que colocar logo logo mais algum então só com essa lenhador vai ficar aí mais três vagas de trabalho com as três que estou criando são seis tá bom logo logo também mais uma casa estamos com uma filinha de construções legais para ser feitas aqui além do que a casa de banho aqui já estourou o limite de alcance dela aqui então a gente vai ter que fazer uma outra construção para conseguir fazer mais casas e etc aqui cara o jogo um ritmo mais calmo não sei se eu me arrependo disso não mas é muito mais divertido cara sinceramente você consegue acompanhar mais com detalhes tá vamos ver esse cara esse aqui eu achei que era um cara parado nas pantalhas ok tem cinco vagas para construtores aqui essa estradinha aqui talvez eu vá fazer uma outra do lado aqui tá só para essa acidentada aqui ó eu percebi quando você vai melhorar ela que não dá certo cara aqui o exemplo disso o agricultor morreu de velhice ok tá sendo cremado aqui tinha vaguinha aqui as coisinhas dele para ser recoletadas essa construção aqui ó não tem pressa ela pode ser no inverno tá não agrega digamos assim coisas para nós de mão de obra então na quando tiver faltando mão de obra a gente faz ela a casa que eu pretendo fazer também aqui eu tenho uma estrada está sendo usada para cá tá e ela perdeu a referência aqui ó poderia fazer alguma coisa aqui nesse canto cara há mais um adolescente pronto para trabalhar a oficina de estrelagem está ficando pronta já está pronta já está pronta vamos fechar esse aqui mais um terceiro tecelão para nós aqui show e talvez aqui não aqui eu já tenho um cara fazendo lenha aqui será que cabe aqui um cara para fazer lenha cabe velho cabe velho bom lugar tá aí o mar já está quase pronto também que já está né limpo a área só a mão de obra começar a bater ali estacar certinho e vai saindo o sonho que eu vi falando vocês fazer um segundo moinho aqui tá muito distante cara a gente começa a fazer uma coisa a curva de algum outro recurso abaixa e falta mão de obra e vem complicado cara ferramentas também projeto eu vou ter que fazer mais um tá tendo aqui mas não tá tendo ferramenta em quantidade suficiente então vamos ter que fazer mais um ferreiro se bem que tem 192 dessa aqui as primitivas não preciso preocupar isso aqui não baixar de 150 não preciso me preocupar não é só é que eu acho que eles devem gastar essa aqui antes daquela lá né alguma coisa nesse sentido deve acontecer a entradinha aqui ficou sendo usada então já vou pegar depois vou deixar traçada aqui uma estrada para ajudar aqui na colheita aqui também e além disso vou pegar essa estrada aqui eu já vou pavimentar ela também aqui de ponta a ponta aqui vamos ampliando aqui a área com estradas de melhor qualidade mas tudo isso vai longe ainda né porque que eu fiz isso porque até a gente fazer isso aqui e aquele lenhador ali já vão ser 5 mão de obras eu tenho um só disponível então já vai começar a ficar escasso então a gente muda as atenções para a rua aí depois lá para aquele cara lá também construção quase completa então tá sendo mais que importante agora aquele cara lá que eu tô fazendo o construtor chegando aqui o material vai embora velho que sacanagem isso as estradinha vai que vai né bom eu vou chegamos a dois duzentos de lenha acho que não é tão necessário assim aquele novo lenhador porque o limite é dois e meio lenha e comida são essenciais a gente tem mais fazer tá esse cara aqui ó ele tá bem no limite também aqui a gente vai ter que fazer um segundo curandeiro tá mas não é para agora isso também mas não é para agora isso também tudo bem tem estrada tudo bem tem estradas para fazer e agora vamos tirar o pausa daqui desse cara aí aqui nessa esquina deixa eu fazer alguma outra coisa diferente talvez uma estátua cá faz tempo que eu não faço uma estátua aqui aqui você podia fazer aqui ó também nessa região o poço tem um poço tem aqui aqui eu coloquei um aqui a estátua não é tão divertida sinceramente é um parque infantil tem uma área pequena casa de jardim uma área um pouquinho maior uma área maior é a maior de todas tá um sete oito oito zero vamos primeiro para casa assim que ele acabar com os dois eu vou colocar a casa para fazer ela vai ficar provavelmente aqui não vai caber se colocar duas pequenas vai dar uma só tá vamos estudar aqui o caso vamos deixar isso aqui por enquanto em aberto e vim para cá mas daí dá para colocar a casa maior né certo seria legal ele está fazendo estrada mas já está pavimentando aqui não tá tá começando a sair aqui mais um pedaço pavimentado ficar de olho sempre aqui só na pedra como é que vai ficar isso aí né se não vai gastar demais o que for entrando de mão de obra a gente vai colocando no pomar lá por enquanto o lenhador ele acabou também então eu tenho 12 vagas para o lenhador apesar de não ter nenhum aqui mas a gente já tem não vai precisar que chegou a 2,5 nossa ele fez muito rápido a quantidade que ele fez aqui muito rápido mesmo então eu não vou me incomodar não o limite que eu tinha colocado a 2,5 se chegar a 2,5 a gente aumenta para 3 aqui também o limite sem problema nenhum né e vamos lá está começando a baixar realmente a quantidade de bebês mas vamos lá vamos lá a ideia como eu falei a gente tá indo para lá para chegar no mar aqui tentei já fazer aqui uma construção nem por aqui assim no final pegar um caçador alguma coisa não ficou bom Eu quero começar a fazer outras coisas Pesca Caso, pra gente ter mais animais Que isso depende também dos animais As roupas já começaram a subir de volta com esse cara aqui Então tá ficando bom Mel, também temos que fazer Mas tudo isso passa Nossa, olha o milagre Milagre, eu não percebi Saiu aqui o alerta de comida curta Meu Deus, que belice Não creio, John não creio Eu coloquei 100 mil, né Agora o máximo aqui A gente tá mais ou menos com 30 31 aqui Que perfeito, cara Isso aqui tá subindo, quando chegar a 3 mil a gente vai fazer também um novo galinheiro Tá, mas acho que vai chegar facilmente Nos 3 mil Que beleza, cara Fiquei muito empolgado agora com isso Cara, tô com 178 Pessoalmente é meu recorde A gente vai chegar num 75 o máximo E... Mas não, porque eu não fui mais É porque eu parei Eu queria aprender o jogo Pra jogar com vocês Foi um 75 A gente tinha feito uma com 135 Na nossa gameplay furada lá, né Cheguei a 75 aqui agora Nossa, cara Com horizonte e promissor Que beleza Tá, isso aqui vai demorar, tá? Agora a gente pode até colocar A velocidadezinha maior Ou não Quanto que a gente tá de... Um 328 aqui ainda Tá, as ruazinhas aqui terminaram mais ou menos, né? Foi de ponta a ponta Tá fazendo aqui ainda Então ainda não Aí depois daqui Talvez a gente vai fazer Essa estradinha Que desce aqui Ah, essa aqui a gente mudou já, né? Essa aqui Essa aqui a gente vai fazer Até lá embaixo também De pedra Essa quadra aqui Vai ser a primeira Totalmente pavimentada Chegou a 2.500 aqui de madeira Vamos colocar 3.000 então Tá Sempre é bom deixar produzindo Mete ficha lá Aqui daí, ó Vou aproveitar Muitas madeiras aqui Muito próximas aqui, né? Essas madeiras crescem muito rápido Aqui nessa região Que eu tenho que deixar protegendo Mas enfim Os caras devem estar trazendo um monte de material Para essas obras aqui também E isso tá complicando Tá gargalando aqui, né? A extração de recursos Ó, o celeiro vai começar a sair agora Porque ele trouxe tudo As estradas ainda estão saindo lá Esse aqui não tá precisando tanto não Ele tá sofrendo Mas tá indo, cara Vamos fazer assim Que der Um alívio aqui na mão de obra A gente coloca mais um Até lá A prioridade Fica sendo outras coisas ainda Ok, começou a levantar lá Aqui eu vou deixar já desenhado Eu queria deixar a moinha de frente Pra casa Assim mesmo E ele tem mais um espaço pra cá Só que pausa Construção em chamas O poço não tá tão perto de você Aqui não Beleza, apagou o fogo aqui Dez mil de frutas Dez mil de frutas, cara Vamos esperar entrar no inverno Eu vou ver os gráficos de novo lá Mas acho que a gente tá indo muito bem agora A veia ainda não subiu como eu queria Chegamos ao quarto Chegamos ao quarto trabalhador Aqui com o adolescente Cassius Então ele vai virar Mais um cara lá nos palmares E segue o jogo Chegamos a 180 A casa já tá Aqui pra gente fazer Bom Eu tenho várias construções aqui Que eu vou deixando pausado Só vou planejando melhor Minha vila E aqui como eu falei Depois eu vou colocar Um novo curandeiro Pra fazer isso Seria bem complicado É um prédio grande Começa por aí Eu teria que nivelar ele Muito bem aqui Esse terreno Um cara ficou pronto pra trabalhar E o jardineiro morreu Já tá sendo cremado Justamente onde eu tava de olho Interessante Ok Começou o inverno Enquanto ele constrói aquelas coisas ali A gente vem dar uma olhada Nos gráficos Como eu falei Vamos ver A veia Voltou a estabilizar Mas não subiu Se bem que tá com 2.500 Aqui Isso aqui ainda tá um pouquinho Fake news Tá Vamos ver lá As Frutas Beleza Resolvido demais Frutas Podemos parar de fazer pomar Por um tempo Investir agora nos galinheiros Vamos Em Vegetais Segue subindo Perfeito Tanto que a gente conseguiu Superar essa mensagem De falta de alimentos Pela primeira vez Dá pra gente focar agora Em um pouco de outras coisas Alimento Dá pra segurar um pouquinho Enquanto não aparecer de volta A mensagem aqui A gente tá bem tranquilo Quanto a isso Inverno vem Pode reparar Tem barulho de coleta De recursos em volta Que já aumentou bastante Vamos colocar A velocidade 4 Aqui Várias árvores caindo E faz tempo Que não temos invasões Eu pensava em aumentar A questão de muralhas E tal Mas não tá precisando Acho que a última Que a gente teve Foi por aqui Roupa azul 164 A gente chegou quase A beirar a senca Tá 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 bom Bem bom Agora o foco Seria realmente Mais um galinheiro Por causa da carne E dos ovos Pra gente Conseguir aumentar A produção de tortas Tem isso Né Aqui assim Nessa região Vou fazer Mais um cara Verbalista A gente pode jogar Mais pra baixo Se bem que não tem necessidade De entrar no limite Aqui assim Eu quero fazer um cara De abelha Apicultura Essa cabana De coleta Logo logo Também tem que afastar Pra cá Mas a gente Tá tranquilo Vai passar o inverno Construindo O celeiro aqui Ainda faltam 12 A casa São 28 E se for o caso Tem um moinho Com 34 Antes a gente Queria fazer Qualquer outra coisa Cara Olha a diferença De velocidade Das estradas Olha o cara Que tá aqui Isso aqui parece Uma avenida rápida O cara entra Olha Vale muito a pena Essas ruas De pedra Mas a gente Pronto pra estudar Olha Não adianta como O carvão Sempre dá aquela sugada Quando chega perto Aqui do Inverno Não tem como não A lenha Ainda tá em 2.500 A gente aumentou Pra 3.000 Não cheguei nem a ver Qual foi o limite Que chegou Mas passou 2.500 Tá excelente Bom Celeiro construído Já no próximo ano Não teremos Então aquele problema De armazenamento Já vou Estartar Esse cara Aqui E vou Deixar No pause Um outro Ferreiro Pra cá Cadê Forneiro Deixar assim De costas Um pro outro Vai ficar bem legal Aqui Tá Você no pause Agora estão trazendo Os recursos Da casa Não vou precisar Ainda de madeira Tem 1.800 Se bem que ele vai Não Já trouxe tudo Pedra talvez O que tá mais baixo Ferro também Poderia um pouco Atrás Aqui Pra cá Se não me engano É uma região Que tá Muito rica De outras coisas Vamos dar uma Picaretada Aqui Tipo Aqui Assim Ó lá Viu 190 Aqui 70 Aqui Mais um cara Pronto pra trabalhar Mais dois Até Então Vamos fechar Aqui O palmar Finalmente Tem mais um Pronto pra trabalhar Esse cara Vai com o moinho Não Não vai mais Foi substituir o oleiro Que morreu Aqui Pra cá Também Tem bastante Recurso Não sei se são pedras Parece pedra Eu vou tirar Essas 215 pedras Ali Morreu um lenhador Também Então agora Tá escar Ixi Já começou Aquela Onda de volta Aqui Mas a gente Tá com muita obra Andando Então não tem Tanto problema Né Casa Que vai fazer Aqui já liberou Quatro vaguinhas Nessa brincadeira Toda Deixa eu ver aqui Se o lenhador Tá sendo cremado O caçador Também Meu Deus Agora zerou Vamos tirar aqui Um construtor Pra ter ali Um trabalhador Pelo menos Né Se bem que os fazendeiros Agora estão desocupados Estão fazendo essa atividade Olha como abaixa Bastante Cara A aveia no inverno E ainda tem pelo menos A próxima colheita Pra chegar Isso aqui vai baixar Ainda bastante Mesmo com esses dois Campinhos a mais Se baixar de mil Acho que eu vou ter Que colocar Mais um campo De aveia ainda Bom Mais dois Prontos pra trabalhar Vamos voltar Eita O Lafayette morreu Eu tenho um negócio De cremar aqui Então não foi necessário Vamos ver Essa casa Aqui talvez eu faça As casinhas pra cá Faça tipo Aqui assim Um prédio De felicidade Que eu só tenho Esse aqui Que tá No limite Aqui também Tá Fica legal Tá A casa Faltam cinco ainda Mais um pronto pra trabalhar Voltou a ter dois Ainda tô com déficit Já começa a derreter a neve E vem aquela chuva Que a gente não vai enxergar Nada 26 de 28 Cara Tô com 74 180 A casa Entre aços Ficou inútil Agora né Você veja só Como fica Essas coisas Começam a trazer As coisas Aqui pro moinho Um agricultor Morreu de velhice Tá sendo cremado Ali Um adolescente Pronto pra trabalhar Já repôs Então aqui A segunda vaga Do meu pessoal Bom Apesar da chuva Cara Essa aqui vai ser Minha capa de hoje Tá Essa região Desenvolveu legal Aqui tem O novo celeiro Tem uma nova casa Saiu aqui A oficina de tecelagem Que dá pra ver um pedacinho dela Voltou a ter a mensagem De alimentos baixos Mas eu acho que a gente Continua aí Numa ascendente Com as novas colheitas Aqui Deve resolver esse problema Amanhã a gente volta Pra dar continuidade Eu tenho algumas vaguinhas Só pra encher Quero fazer mais um galinheiro Mas isso aqui abaixou Absurdamente a aveia ainda Então tem que fazer Mais campos de aveia Vamos ver na sequência Quais serão as próximas decisões Que a gente vai tomar Por aqui Beleza Muito obrigado a todos Que estão assistindo a série Então Qualquer dúvida Crítica ou sugestão Deixe nos comentários Amanhã estaremos de volta Mais um episódio Até Tchau 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 Tchau